nesse minuto tem alguém que quer pagar por um conhecimento que você tem. E qual é o caminho para você achar qual é esse conhecimento que às vezes você acha que ninguém quer pagar? É aquele conhecimento mais ridículo para você, que você falaria, ah, não. Ah, faz assim, vou fazer esse exercício. Você já viu quando você está no escritório, uma pessoa te faz uma pergunta, às vezes o cliente te faz uma pergunta e você já entrega tudo para a pessoa? E aí a pessoa sai e contrata outro? Eu vou fazer você identificar o que você sabe e que para você é tão simples que você chegou a dar. E de novo, se você nunca teve aula comigo, anote isso. Não dê aquilo que você pagou caro para ter. Eu vou repetir, não dê aquilo que você pagou caro para ter. Você paga caro com o teu tempo para estar aqui agora comigo, para estar prestando atenção nessa informação que eu estou levando, porque para mim a coisa mais valiosa que tem, independentemente do dinheiro, é o tempo. Porque você compra tudo, o tempo você não compra. Se você entrar lá numa loja, e falar assim, me dá dois dias aí. Ninguém vai te vender isso. Então, se você está despejando sua energia aqui e agora, para mim isso é uma grande remuneração, porque você está me dedicando o quê? O seu tempo. E aí? E aí a gente chega e dedica o tempo, aprende isso, aí vira amanhã e ao invés de vender esse conhecimento, a gente dá para o primeiro cliente que aparecer lá na frente. Muita gente, muita gente, vai chegar no teu escritório, vai levar duas horas sendo atendido por você, você vai dizer tudo para ele, ele vai pegar aquilo, vai levar aquele conhecimento com outro advogado, que não vai cobrar nada dele, de repente vai cobrar só um percentual lá no final, e você vai perder teu cliente. Por quê? Porque você deu aquilo que você pagou, ainda que seja com o seu tempo para obter. E aí?